Eu sou seguro, eu sou seguro Vai, glamourosa, cruza os braços no ombrinho Lança ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Mãos para o alto, mas sem perder a linha Vem, vem popozuda, vem batendo palminha Agora eu quero ver geral gritar Opa, aí no salão eu quero ver você rodar, rodar Dá uma rodadinha mexendo com a cabeça, poupa usura doida, vê se não esqueça Mão na bundinha e dá aquela quicadinha, vai quicando, vai quicando, vai agachadinha Rebolando, rebolando, vai, vai, vai Mão na bundinha e dá aquela quicadinha, vai quicando, vai quicando, vai agachadinha Rebolando, rebolando, vai, vai, vai Vem Chuchuca lindo, senta aqui com seu pedinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem Chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem, vem aqui pro seu tigrão Você descendo, requebrando nesse vem e vai Você descendo, rebolando, tu é demais Agora mexe, remece, balança, requebra E vem, 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 aí vai Jogamos pro alto, joga e joga Jogamos pro alto, joga e joga Jogamos pro alto, joga e joga Cadê vocês? Cadê vocês? Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão Assim, assim, vou cortar você na mão Assim, assim, vou parar pela raviola Assim, assim, vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim, vou cortar você na mão Vou provar que sou tigrão, vou te dar muita pressão Então martela, martela, martela o martelão Levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do tigrão Levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do tigrão Levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do tigrão Levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde Sol da pia Radiomania Opa, opa A louvação bandeira está na hora de sambar Pura, mané Vai!